o Cruzeiro empatou mais uma vez na série B jogando na noite de ontem no estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas o time sereste ficou no empate por um a um com o Guarani pela vigésima sétima rodada da competição que é a oitava do retorno foi o décimo quarto empate do Cruzeiro na atual edição da série B o time que mais empatou na competição até aqui aos doze minutos do primeiro tempo o zagueiro Ramon aproveitou a cobrança certeira de escanteio de Giovani pela direita cabeceou e mandou a bola para o fundo da rede fazendo um a zero no segundo tempo o lateral Matheus Ludke aos quatro minutos aproveitou grande jogada de ataque e de dentro da área empatou a partida um a um aos quinze minutos Bruno José fez o gol após aproveitar cruzamento de Rômulo mas o árbitro de vídeo anulou o lance acusando impedimento o zagueiro Eduardo Broc disse que ainda acredita no acesso com certeza enquanto for possível acreditamos é um grupo que batalhou muito desde o início tá o grupo que enfrentou muita coisa aqui também e tá enfrentando e nós vamos em busca junto com a comissão técnica junto com o Luxemburgo a gente vai em busca assim até quando for possível a gente vai trabalhar muito e continua e conversa bastante mas precisamos da vitória sabemos disso para o técnico Vanderlei e Luxemburgo o Cruzeiro fez um bom jogo um bom jogo né durante noventa minutos né tivemos diversas possibilidades de de matar o jogo né mas atrás também tava ajudou um pouquinho um adversário né mas o importante é que a equipe veio de um jogo ruim no segundo tempo contra o CSA e conseguiu se recuperar e fez noventa minutos com intensidade com uma dinâmica de jogo diferente e isso é que é importante né então a gente é e também aproveitando as oportunidades para lançar alguns moleque né foi o cara do do Vitalec que entrou no jogo num jogador que tem potencial tem que ter velocidade com mudança de direção não tem medo de jogo e achei legal isso e a gente vai agindo dessa forma né trabalhando encontrando as melhores soluções né e continuamos né acho que a continuidade tem que trabalhar e forte e temos já jogo no domingo às onze da manhã temos que recuperar pro jogo de domingo. Muito bem apesar do desempenho Luxemburgo não ficou satisfeito com o ponto somado. É o empate eh foi ruim né mas assim você se você analisar o o comportamento da equipe você fica satisfeito né? O futebol não é uma ciência exata né? As pessoas acham que é uma ciência exata né? E não é. Tem que ter um encaixe, tem que ser uma série de coisas que que faz parte do 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 de um trabalho eh de um conhecimento né? Do jogador, saber como é que é a reação do jogador, como que não é a reação do jogador pra você poder tomar decisão. Então agora que a gente né? Tá totalmente aí dentro do 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 cruzeiro familiarizando com a categoria de baixo, com o time profissional, com jogadores que você pode contar, que pode não contar. Eh alguns jogadores né? Nós perdemos essa. É só, não é justificativo, é só dar um alerta assim né? No jogo passado nós jogamos sem cinco jogadores e cinco jogadores representam cinquenta por cento de um de uma equipe titular e é onde eh você tá se adaptando a um a um elenco, né? Você pede cinco jogadores de uma vez só pra pra um jogo, faz muita falta, né? Isso é complicado, mas nós já conseguimos equilibrar, né? Jogamos o grande jogo contra o Barani e vamos continuar, temos que continuar trabalhando, continuar lutando. Técnico Vanderlei Luxemburgo falou também sobre chances para o acesso. É, ficou mais escassa, né? Mais complicado, né? Mas o Cruzeiro não acabou, não termina na na temporada. Terminou o ano, acabou o Cruzeiro, né? E claro que que dentro do do que nós estamos vendo, né? Eu já falei pra vocês que é mandando o barco de jeito nenhum, nós vamos tá juntos e obviamente eu tenho obrigação como profissional de ver o que que tá acontecendo, olhar nas categorias de base, jogadores que já podem pertencer equipe profissional e começar a dar uma analisada no geral das coisas, mas é um trabalho muito interno, né? Nós temos a obrigação a esse grupo que tá aí, terminar a temporada com dignidade e buscar eh 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 os pontos mais eh mais pontos possíveis que você possa conquistar e é esse que eu vou cobrar deles, com certeza, absoluto. Muito bem, agora a situação do Cruzeiro na série B, os números com você, claro, Domingos Sávio Baião. Ô Milton, o décimo quarto empate do Cruzeiro em vinte e sete jogos, mais de cinquenta por cento dos jogos. Cruzeiro está a cinco pontos da zona de rebaixamento, a catorze pontos da zona de classificação, faltam onze jogos. Se o Cruzeiro vencer os onze, ele faz sessenta e cinco pontos e tem que torcer para que seja uma pontuação suficiente para a classificação. A verdade, Milton, que o Cruzeiro está lutando mesmo, é para distanciar da desconfortável zona da degola. Legal, são onze horas e quarenta e quatro minutos em Belo Horizonte, o que mais a ser acrescentado? Comentarista Itatiaia aqui no Rádio Asportes Júnior Brasil. Grande abraço, Milton, amigos e amigas, galera da Itatilife, mais uma vez o Cruzeiro foi o Cruzeiro, criando muitas chances e desperdiçando essas chances, mas pelo menos o Cruzeiro a gente tem visto, Milton, que é um time que luta muito. Sim. Faz o gol e depois toma o gol, né? Faz o gol, toma o gol. Tá ficando chato demais esse negócio. Continua tendo oportunidades e não aproveitando as chances, o volume de jogo que cria e a fala do Luxemburgo foi muito sensata e eu concordo com o Luxemburgo porque ele tá dando espaço pra alguns jogadores, o Leque aparecendo, o Vitor Leque, é interessante, o que quer que surgiu, ou seja, o Cruzeiro nessa reta começa a encontrar algumas alternativas, tomara que elas deem certo e o Cruzeiro tem que fazer o dever de casa, agora é bater o Brasil que quem tá lá embaixo, numa situação pior, você não pode perdoar, tem que ganhar, Milton. Sinal da Itatiaia marcando onze e quarenta e cinco em Belo Horizonte, mais Cruzeiro com o repórter Samuel Venâncio. Beleza Milton, deixa comigo a repercussão já do empate do Cruzeiro, um a um, brinco de ouro em Campinas com o Guarani, mais um empate, Cruzeiro empatou demais e tá empatando ainda nessa série B do campeonato brasileiro, por isso cada vez mais distante do G quatro, por isso cada vez mais próximo do Z quatro da série B. O Vanderlei falando sobre a sequência, terminar bem a competição, pontuar o máximo possível e pra isso vai encarar como uma grande decisão o duelo de domingo com o Brasil de pelotas às onze horas da manhã na Arena Independência, o Brasil perdeu em casa pro Brusque, vive um momento muito complicado e o Cruzeiro não pode vacilar no domingo porque depois do Brasil o adversário será o Curitiba. Pra este compromisso contra o Brasil de pelotas, o Vanderlei tem os retornos de Adriano Sobs e Matheus Pereira que cumpriram suspensão e fica na expectativa quanto a Marcinho que pode finalmente ser liberado pelo departamento médico o Marcinho que ficou fora dos últimos jogos por causa de um incômodo no pé. Bruno José voltou a atuar, que que fez a estreia com a camisa do Cruzeiro e aos poucos Vanderlei vai ganhando algumas opções para esses onze jogos que ainda restam na série B do campeonato brasileiro e ele que surpreendeu ontem deu chance pro Vitor Leque como titular o atacante que está emprestado pelo Atlético Goianiense ao Cruzeiro tem contrato até maio de dois mil e vinte e dois Cruzeiro tem opção de compra o Vanderlei elogiou muito o garoto fez até boas jogadas levou um certo trabalho pra defesa do Guarani claro que vai oscilar muito ainda apenas o primeiro jogo como titular no profissional da equipe do Cruzeiro é o Cruzeiro então pensando agora no Brasil de pelotas domingo onze da manhã no independência